Conforto, qualidade pra sua casa, essa é a Belo Ambientes. Gente, já vou começar falando pra vocês que eles são credenciados pela Caixa Econômica Federal. O que isso significa? Que você vai vir aqui na loja, vai fazer o seu Construcar, vai ser aprovado muito rápido, três dias que é bem rapidinho, e já vai fazer suas compras, tá? Então, eles têm esse diferencial pra vir correndo. Agora tem mais promoção, tá? A casa completa, com parcelas a partir de R$ 277,00, até 45 metros quadrados o apartamento, tá? Vou repetir pra você. Então, a casa completa, apartamentos até 45 metros quadrados, parcelas a partir de R$ 277,00. Bem bacana. Piso laminado, papel de parede, estofados, é sua casa bela, entendeu? Vamos lá. Você vai vir aqui na Nossa Senhora Mãe dos Homens, 476, estacionamento na porta, é toda comodidade pra você. E mais informações, você liga aqui e fala com a Cristiane, tá? 287-3617. Sua casa com conforto, com qualidade, com beleza. Tô falando de Bela Planejadas. Vem pra cá.